Fala pessoal, vocês são bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves e hoje pessoal, olha que bacana, né, atendendo aí alguns pedidos, né, vamos dizer assim, de inscritos, provavelmente, né, não pessoal, na verdade, pessoal, olha só, é, minha família tem pedido, né, poxa, grava uma caminhonete, né, grava uma coisa diferente, galera, e eu não pensei duas vezes, tá, olha só, hoje pessoal, nós estamos gravando aqui esse carro de test drive aqui da, da Distrito, e olha que bacana, pessoal, nós temos aqui uma Amarote, tá, Amarote V6, né, com 258 cavalos, pessoal, isso mesmo, tá, olha só, uma Amarote V6, tá, mais informações em relação a esse modelo e outros modelos, você vai encontrar aqui, ó, de Strip, Uberaba e Araxá, pra quem não sabe, fica aqui no estado de Minas Gerais, certo, pessoal? Então, mais uma vez aí, olha que bacana esse carro, legal, né, olha só, esse carro vai contar com motor 1.3, tá, V6, TDI, 4Motion, né, então, aquela tração aí, 4x4 permanente, vai ter também aí, vai ser um câmbio automático de 8 velocidades, nós vamos ter aqui pneus, olha só, esses aqui já vieram assim, hein, Black Piano, e muito legal, né, pessoal, de passagem, pneus aí, aro 20 e tal, 255,50 DR20, o perfil mais fino, né, só tem que ter uma pegada mais esportiva, a gente pode falar também, Ah, que mais? Vai ter a minha função aí, OBS, tá, OBS, travamento mecânico de diferencial traseiro, controle eletrônico de instabilidade, né, que controle ESC, né, o ESC, controle automático aí, de distanciar, de descida, tá, que é o HBC, vai ter também, galera, tem muita coisa pra passar nesse carro, Então, olha só, vai ter aqui assistente para partida, né, em subida, o HBS, sistema de frenete automática após polisão, tá, pessoal? Então, muita coisa interessante em relação a esse carro, vai contar aqui com capota marítima, tá, olha só, detalhes aqui, olha só, clamar, óbito entromado, tá, esse carro vai contar também com o sensor de relacionamento, tá, como vocês podem perceber, olha, V6, com motion, dentro da camada da logomata, também, cromado, olha só, Xtreme, né, Amarok Xtreme, vem aqui nessa, nessa grade, o pessoal chama de, Santo Antônio, né, acho que é isso, só vim lá, esse carro que nem vai ter aqui, os estritos também, olha só, os estritos também, retrovisor, na ponta da carroceria, vai ter um rupestor de seta aqui na lateral, vidros verdes, vocês podem, tá percebendo também, olha aí, detalhe desse foró, pessoal, olha só, macro, máscara neve, esse foró vai ser um foró, Vichenon, que hoje tem condição de diúna, né, que é o que o RL, vai apontar também, o foró de medrila também, tá, vai ter também, detalhes aqui, né, só, no, esse estacionamento, ele famoso, parque pallet, né, que faz parte aí, dos carros da Vux, né, detalhe em promado, pessoal, promado também, com black piano, também, legal também, esse cantidão de beleza, que bacana, galera, esse carro, esse carro é muito massa, né, bom, vamos lá para dentro agora, ah, esse carro também vai copiar aqui, com desbaçador de vidro traseiro, tem aqui, ó, desbaçador de vidro traseiro, vai ter o brake light também, ah, esse Santo Antônio ficou legal, hein, essa versão, muito bacana, vamos ter aqui, olha só, na porta, vidros elétricos, travas aqui, dos vidros traseiros, tá, retrovisores elétricos também, vamos ter aqui, um postador com aço escovado, os travamentos da porta, a pessoa dela, fica aqui, tá, o que mais? No mais, uma espécie, como se fosse uma napa, tá, com bolo acolchoado, no mais é plástico, e olha o interior, pessoal, olha que interior bacana, esse carro, esse carro vai ter regular, da passagem, elétrica, dos bancos, né, do que dianteiro, interior, todo preto, como vocês podem ver, tá, vamos lá, então, agora, explorar esse rapaz aqui por dentro, né, então, olha só, pessoal, a chave dele, vai ser a chave canivete, tá, então, a chave canivete, normal, não vai ser, presencial, detalhes desse banco, pessoal, olha só, essa postura, como a gente pode perceber, né, bancos de partidos, volante aí, multifuncional, né, as funções aqui, praticamente, pessoal, a gente pode falar, assim, a grosso modo, que é igual ao volante do polo, né, vamos falar assim, né, a gente pode falar que é praticamente igual ao volante do polo, as funções aqui de atendimento do telefone, de questão de organizar alguma coisa em relação ao som, ah, o que mais? Volto automático, volto baixo do lado de cá, tá, o volto automático, velocidade cruzeiro, vamos ter também, aqui, atendimento do telefone também, comandos de voz, tá, então, muita coisa bacana também. Vamos ver pra vocês esse carro, vai ser um carro automático, tá, então, olha só, ele vai ter aqui, vai contar com algumas coisas aqui, muito bacana, pessoal, a gente pode dizer aqui, olha só, ah, nós temos aqui direção hidráulica, tá, airbag, nós temos que ter direção hidráulica, airbag para passageiro, né, e motorista, airbags laterais, nos bancos dianteiros, para cabeça e tórax, vai ter também aqui, dois alto-falantes, tá, então, esse carro vai contar com dois alto-falantes, mais duas tweeters dianteiros, e dois alto-falantes também, no traseiro também, arra-condicionado digital, climatronic, dual-zone, tá, então, nós vamos ter aí, essa opção, desse ar-condicionado, vamos ter o que mais aqui, computador de bordo, pessoal, olha esse painel que bacana, tá, computador de bordo também, ah, vai ter, com display premium, premium com cola colorida, quando a gente tá, ela já tá colorida, já tá pra porta em aberta, contra elétrons de velocidade, que é o produto automático, câmera de ré, sensor de estacionamento, janteiro e traseiro, também vai ter mostrado pra vocês também, essa questão, vamos ter também, ah, sistema, infotainment, né, que é, que é um sistema que dá, multimídia aqui, é, com carplay e android alto também, tá, volante com multifunção, tá, esse em casa, esse volante aqui vai ser, volante, revestido em couro, tá, bem legal, de passagem, né, volante é revestido em couro, ah, comandos também de troca de marcha, aqui atrás também, pessoal, então vai ter os pedal shift também, ó, tá vendo, aqui atrás também, bem legal essa questão, desse carro, né, eu vou ligar ele aqui, pessoal, pra gente poder, olha que legal, pra gente ir lá na frente ver, opa, vou baixar aqui, depois da uma medida que também, essa multivídua, com esse de relação a ela, como foi com vocês, ar-condicionado dual zone, esse carro vai ter aqui, o som também do, contra a estabilidade de tração, desligamento, né, o modo, o modo, o modo off-road, né, o modo 4x4, vai ter aqui, tomadinha 12 volts também, vocês podem perceber, vamos ter aqui o imposto, pessoal, essa questão do imposto de braço, o imposto de braço, então, a gente tem o imposto de braço, vamos ter costuras também, essa costura aqui, em branco também, aqui no alavanca de marcha, né, porta-objetos aqui na frente, dois porta-copos aqui também, né, bem legal, as saídas aqui, ó, do ar-condicionado, a gente pode perceber detalhes aqui, em um sutil cromado, né, também temos legal também aqui, ó, um black piano também, né, bem legal também essa questão, que a gente pode perceber, tá, vamos lá ver as questões, essas lanternas, esses foros, que estão andando lá na frente, como é que tem isso, viu, olha só, aqui para vocês, né, o farol bicho novo, vai ter aqui, os DRLs aqui na frente, vai ter um elevado, os DRL, vai ter um negócio de chão, aqui, aqui, mais longe, vamos ver a faixa lá, de trás também, legal, né, vamos ver aqui, os pieces, o carro também, tem um revista todo, isso é compra para vocês, aqui também, aqui atrás também, do mesmo jeito, galera, é um carro bem bacana, um carro bem completo, o assentimento das, das, das opções, do vidro elétrico, das travas, né, muito legal, tá, então, olha só, vamos ligar aqui, para lá, e o pisco, e vamos ver aqui, aqui, com relação, a essa multimídia, vamos explorar, explorar um pouco, essa questão dessa multimídia aqui, então, nós temos aqui, a primeira opção, que é rádio, já está falando, já que é o rádio, no caso, aqui, se a gente apertar novamente, ele vai, para agora, para a pistão do AM, voltou para o FM, então, é isso, aqui, no, no mídia, conexões aqui, de Bluetooth, pessoal, eu vou colocar, para ele entrar, com Android Auto, você vai utilizar essa opção, aqui, para você poder, tá, aí, fazendo, uma, uma conexão, tá, uma conexão, com o seu, com o seu aparelho, seu telefone, seja, utilidade, quem utiliza, iOS ou Android, tá, questão do antes de mim, do telefone, no caso, aqui, até, se já tem um aqui, salvo, com as de voz, tá, navegação, você pode dizer, introduzir o endereço, ou navegar para, seguido de um contato, Uberaba, o comando de voz, será cancelado, galera, o fato, que esse somando de voz, nem sempre funcionando, é, qualquer modelo, é assim, tá, pessoal, infelizmente, nós temos aqui, nós temos aqui, o nave, né, é o GPS, tá, é o GPS, bem parecido com o GPS, aí, dos modelos da Vox, tá, questão do app, né, questão do Android alto, e para o CarPlay, conexão, nós temos aqui o menu, então nós vamos ter aqui, todas as questões da navegação, se você quiser colocar, abrir aqui algum tipo de imagem, pelo, pela porta USB, nós vamos ter essa possibilidade, tá, questão de configuração, isso de perto aqui em cima, então aqui tem a questão de idioma, então aqui tem todas as relações, tudo que você vai, nas configurações do carro, vai estar nessa opção aqui, tá bom, vamos voltar lá, vamos ter mais o que aqui, alguma coisa em relação ao veículo, questão de trânsito, né, não funciona aqui no Brasil, tá pessoal, infelizmente, essa opção, trânsito, já foi falado, vamos ter o que mais aqui, navegação, já falou de GPS, então, essa aqui pessoal, seria o resumo, né, do menu, tá, desses menus aqui, só que aqui, nós vamos falar, vamos dizer, uma forma digital, modo de falar, tá bom, bom pessoal, vamos abrir ali o motor desse carro, para vocês verem o cofre, se vocês querem ver esse motor, de 3.0, V6, com 200, 258 cavalos, né, 8 marchas aí, tá, esse carro vai ter o câmbio automático de 8 marchas, já falei aí que a tração é 4Motion, né, então ele vai ter aí, é, o Mark bateu ali no carro, aqui, bateu um monte no carro, também foi um susto, bom, vai ter aí essa questão aí, do, do 4x4, 4x4 permanente, né, então vamos lá ver como é que fosse, como é que essa questão do motor desse carro, tá pessoal, tá desligando aqui o som, então eu vou desligar o carro também aqui, então olha só, esse comando, esse painel também é muito bacana, né pessoal, apesar de ser um painel assim, que não é 100% digital, mas ele é bem interessante também, de passagem, então vamos lá, ver, o motor aqui, o, 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 pessoal, seguinte, ó, pedido pra vocês, pedido desculpa vocês, porque tá sujo, porque esse carro é um carro de test drive, tá, então esse carro acabou de chegar aqui, ah, de um teste que tinha acabado de fazer aqui, de um cliente que tinha feito, então assim, se considera que é a sujeira do carro, Então, como eu falei, esse aqui é o carro de test-drive, então constantemente ele está sendo utilizado pelos clientes da distrita, tá? Olha só, esse aí é o motor. O cofre aí desse carro. Aí o TDI, V6, né? Vou falar pra vocês já o motor aí de 3.0, né? 3.0 com 258 cavalos. V6, Ford Motion, né? Câmbio aí de 8 velocidades. Esse carro ainda vai botar com aquela monta aglústica também, tá? Que ele vai servir aí não só, obviamente, pra diminuir aí o ruído da cabine, né? Do motor dentro da cabine, como também a proteção também com relação ao capô do carro, também com relação a aquecimento. Certo, pessoal? Pra gente poder encerrar e a gente terminar essa gravação, eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, que eu acho que eu não mostrei aqui a parte dos bancos de trás desse carro, né? E olha que legal. Vai ter exofix, banco também em couro também. Vai ter aquele reservado aqui pra colocar uma revista, se for o caso, né? O que mais que nós vamos ter aqui? Uma tomadinha... Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui a lâmpada aqui atrás. Então, olha só. Vai ter aqui uma tomada 12 volts, tá? Então, no mais é isso, pessoal. A lâmpada interna vai ser aquela lâmpada amarela, tá? Que é a lâmpada de querosene. E é legal, olha, ele liga de modo diferente, ó. Pronto. Desligou. Muito legal. Aqui na porta do passageiro aqui, na parte de trás também vai ter tipo um escofadozinho aqui também. Também vai ser elétrico. E aqui vai ser aquele que já se escofado. Certo, pessoal? Bom, pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esqueça de comentar, deixar o seu like e se inscrever, que é muito importante pra gente, pra não perder as novidades, tá? Ainda vai vir o Test Drive aqui na Samara Xtreme V6 ainda. Então, se você quer acompanhar, quer saber como é que foi o Test Drive desse carro, se inscreve no canal, caso não seja inscrito. E acompanhe tudo o que vai acontecer no canal a partir de hoje, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Se você se inscreveu agora no canal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Fui para todos, tem um grande abraço e tchau! Obrigado!